Olá pessoal, segue aqui nossa nova carga aqui ó, ela é de 100 watts, vai com o conector N fêmea né, tudo blindado, ela tem uma maior dissipação né, e as dimensões dela aqui ó, de profundidade aqui dá 120mm, e de abertura aqui ela possui 125mm, então tá vendo que vai faltar um pouquinho na escala aqui do paquímetro né, tem que aumentar aqui, opa, aqui ó, 125mm tá bom, e é isso aí ó, vamos ter na versão aqui de até 4 GHz, e a versão aqui ó, N fêmea, N macho e UHF fêmea, então vai de acordo com sua necessidade aí, tá bom ó, ela procura aqui ter menos parafusos expostos né, as parafusos aparentes aqui são de aço inox, alumínio tratado, e chapa de aço né, niquelado aqui, tá bom ó, e é isso aí ó, produto de alta qualidade e desenvolvido aqui na nossa engenharia, vamos ter na versão de 50, 80 e 100 watts, tá bom, e sobre encomendas 150 watts, com essas mesmas dimensões aqui, desde que não ultrapasse lá os 150 graus, tá bom pessoal, e é isso aí ó, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, com N cargas diferentes, desde 5 watts, até 500 watts, e de acordo com a sua necessidade né, até 600 MHz, até 1.2, 1.5 GHz, até 4 GHz, tá bom, e sobre encomendas até 18 GHz, o mais comum aqui é 1.2 GHz, tá bom ó, somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, essa aqui é a pegada dessa aqui, que o conector fica quase faceado aqui né, em caso de queda né, ó, nunca vai cair o conector primeiro, aí se cair você merece um prêmio, igual pão com manteiga né, não tem como escapar, bom, e é isso aí, muito obrigado aí, por ver nossos vídeos aí, um abraço, e até a próxima aí ó, se possível siga nosso canal aqui, e deixe seus comentários, somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.